O Osado era um negro, um alto. Nuda, cintura pra cima, só de calça. Tava com a vinte na mão esquerda. Foi regatão, foi mariscador. Os aldeões falavam que ele era um semítico porque ele conseguia se transformar numa pedra, em uma árvore, e se adaptar a qualquer ambiente, se esconder. Cuidado, o homem é valente. Cuidado. Fala Osaldão, te entrega, que tu tá cercado. Eu exercia caçar eles, só que só tinha mais medo era do Osaldão. Porque além de ele ser valente, era invisível. Vamos levar eles que são filhos do Osaldão. Vamos levar eles. Eu não posso ficar, eu não posso ficar. Eu não posso ficar, eu não posso ficar.